Ai, o Guilherme ainda não chegou. Vem cá. Você não vai me contar o que aconteceu lá na parte? Ou você não confia mais em mim? Que isso, prima? Deixa de ser boba. É claro que eu confio. É que eu não queria falar sobre isso. Ainda tá doendo muito. Olha ele ali. Ai, que bom. Ele trouxe as crianças. Eu vou lá. Ih, olha a Mariana aí. Rapaz, surpresa boa. Oi. Pois é. Não teve seminário na faculdade e eu vim. Ai, Guilherme, que bom que você trouxe a Laura e o Itadeu. Tava morrendo de saudade de vocês dois. Eu também. Oi, Laurinha. Oi, Itadeu. Eu não quero esse o beijo, Mariana. Eu te detesto. O que é isso, Itadeu? Filho, não faz assim. O papai já te explicou. Não quero saber de explicação nenhuma, pai. Foi por causa da Mariana que você saiu de casa. Eu detesto ela. Não fala assim com a Mariana. Tô muito pirralha mesmo, né? Foi por causa da Mariana que o papai saiu de casa. Eu não gosto mais dela. Nossa senhora. Aconteceu alguma coisa com a Mariana, né, Zé? Ah, que nada. Ainda agora eu vi a Mariana. Tava rindo, conversando com ela. Alguma coisa aconteceu com o doutor Guilherme e as crianças, Zé? Você tá sendo injusto. Você não tem o direito de falar uma coisa dessas. A Mariana é uma pessoa muito legal. Ela adora você e a sua irmã. Ela não merece ser tratada dessa forma horrorosa. Eu gosto dela. Gosta porque é burra. Não fala assim com a sua irmã. Filho. Filho, o que tá acontecendo com você? Guilherme, eu posso ajudar? Não, Virgínia, eu acho que não. Eu não preparei as crianças. Eu não sabia que a Mariana ia estar aqui. Eu achei que ela ia ter um trabalho. É, foi desmarcado. E ela também não sabia que as crianças... Desculpa, eu... Eu vou sair daqui. Eu preciso conversar direito com esses dois. Tá, tá. Luciana, como é que eu vou conseguir ser feliz com o homem? Se o filho que ele... Que ele tanto adora... Me detesta. Prima, com paciência, tá? Não vai ser assim pra sempre, não. Isso é coisa da Judite, Mariana. Mas eu tenho certeza. Mas e se for? Se for? Luciana, ela é a mãe das crianças. E vai ser sempre. Isso nunca vai acontecer. Mariana? Nunca. Mariana, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa que houve, minha filha. A mãe. A mãe. Não quero voltar pra lá, pai. Você tá sendo injusto, filho. Comigo e com a Mariana. Ela é uma pessoa muito importante pra mim. Ela merece ser tratada com carinho e respeito. É verdade o que o Tadeu falou? Que ela roubou você da gente? E por acaso você tá sem pai, Laura? Ninguém vai roubar o papai de vocês. Mas a gente tá junto pra sempre. Mas o Tadeu disse que você não quer mais a mamãe por causa dela. Não é verdade, filha. O Tadeu tá enganado. O casamento do papai e da mamãe ia terminar de qualquer jeito. Eu só tive a sorte de encontrar uma pessoa tão legal feita a Mariana. Eu também acho ela legal. E eu quero ver o balé, pai. Não quero voltar pra lá, pai. Eu juro que eu queria ir lá, doutor, na festa. Eu queria muito ver o sonho do Daniel ser realizado. Mas eu não posso, doutor. Desculpa. A Dona Antônia mandou preparar um chazinho pra você. E eu caprichei na bandeja, olha só. Era só que me faltava você me tratando assim que nem uma patroa. E não é, colega. Mãe de patrãozinho é patroinha. E tu para de palhaçada, que eu sei que se eu tivesse doente, tu ia cuidar de mim também, não é? Não é, claro que ia. Então senta aí, toma esse chá comigo. Olha, colega, tu não me leva mal, não. Mas o negócio de chá não é comigo, não. É pra doente, sabe? Eu tô, ó, firme e forte. Vamos, desce. Vai. Não, deixa de ser frouxo. Não, João. Pelo amor de Deus. Demorou demais, eu tô doído. Nossa senhora. O que é isso? Onde é que a gente tá, João? Você tá no paraíso, idiota. Você morreu e não sabe. Essa casinha é parte do pacote que sua filha vai levar. Lembra? Aquelas fotos que eu te mostrei? Pois é, isso aí, ó, é uma das propriedades do doutor Ricardo Aguilar, vovô número um. Essa casona é dela? É da Viviane? Vai ser. Se você colaborar. Essa e todas aquelas outras que eu te mostrei na foto, lembra? Imagina, imagina comigo. A sem teto da Viviane passando o final de semana aqui com o seu netinho. Claro que ela não vai deixar o vovô Jofre fora dessa, não é? Você quer ficar fora? Não, não. Não, mas o Jumar, eu, 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 vou poder vir aqui nessa casona? Deixa eu isso falar com você, viu? Vai ser burro olhando o palácio. Vai, vamos, anda, anda. Anda ou toca a perna bamba ainda, vai, vamos. Meu Deus. Essa casona vai ser dela, vai ser da Viviane. Da minha filha. Essa casona vai ser dela, vai ser da Viviane. Pena que o pai dele não veio. Como é que eu posso ter tanto orgulho do meu filho e o pai tanto desgosto, Mônica? Ai, mora o papai cede, vãzinha. Aplausos. 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 Mas esse rapaz não é o namorado da Vanessa? Muito bom. A Vanessa também. De uma leveza, uma técnica impressionante. É, mas deve estar triste, né? O pai não veio, claro. É, prepara o celular. O que eu quero é muita foto do Florzinha. A nossa patina é cor de cor. Vamos lá arrepiar hoje. Você não vai humilhar meu filho, seu bandido. Deixa o meu filho em paz, seu moleque. Aí você não vai entrar. Some daqui. Olha o papai da Florzinha. Ai, minha filha. Se liga, coroa. Me larga. Covarde. Some daqui. Você e esses três. Perto do Mauro, você não vai chegar. E qual é, cara? Calma aí. Refesta aqui pro povo, rapaz. Ô, coroa, coroa. Relaxa aí. Solta meu brother aí, na moral. A gente vai entrar aí, nem que seja na marra. É isso aí. É isso aí que eu quero ver. Vamos. Me enfrenta, moleque. Me enfrenta. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu lá. Só estavam ela e o doutor Ricardo. E o Daniel? O Daniel estava no Rio, comigo, com o José. O doutor Ricardo disse que estava tudo bem, só que eles queriam uns tempos a sós pra namorar. Ah, isso aí é um casamento em crise. O doutor Ricardo amava, amava a mulher. Mas nos últimos tempos, ela estava muito nervosa. Eram brigas horríveis. O Daniel sofreu tanto, coitadinho. Eu não quero que você traia nenhum segredo. Minha amiga. Mas, Francisca, precisa se libertar de uma culpa pra poder seguir adiante. Eu não sei o que é. Eu apenas sinto. O doutor Ricardo sempre confiou muito em mim, mas, sobre esse assunto, ele se fechou completamente. Mas, eu acho que isso vai mudar. Algo está prestes a acontecer. Algo que Francisca vem merecendo há muito tempo. Desde uma longa evolução. Algo que vai libertar o espírito dela. Me lupa! Me lupa! Me lupa! Eu quero me separar de você! Ele vai cego. Agora sai. Sai da minha casa. Você está dizendo bobagem. Sai da minha, essa casa é minha, sai da minha casa. Essa casa é minha, vai, bora daqui. Eu só quero meu filho, meu filho é só meu. Quando você voltar ao normal, nós temos versão 24. Só meu! Pra se escapar. Pra se escapar. Pra se escapar. Eu nunca te amei. De verdade, gostou? Você tá delirando? Gostou? Gostou? Você tá dizendo bobagem, uma coisa da morroca? Gostou do que eu disse? Se você soubesse o que eu fiz, você nunca ia me perdoar. Você ia me odiar. Ah, sabe por quê? Que você ia me odiar? Porque você só pensa em você. Não é assim. Você nunca enxergou nada. Você nunca me enxergou. Ah, me sopar. Presta atenção em mim. Não vou te deixar. Amanhã eu vou pra bem longe daqui. Pra bem longe. Eu vou pra bem longe daqui. Você nunca mais vai me ver. Você nunca mais vai me ver. Nem o meu filho. Chega! Chega! Francisca! Quem não te aguenta mais sou eu. Eu é que vou me separar de você. Ah! Francisca! Francisca. Eu vou te levar daqui. Por quê? Por quê? Por favor. Por favor. Eu não. Não, para nada. Eu sei que você desce, sabe? Eu vou levar você daqui. Escuta. 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 Próxima, 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 Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Próxima, 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 Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Próxima, Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Próxima, 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 Próxima! Próxima, Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Próxima, 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 Próxima! Próxima, 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 Próxima! Próxima, Próxima, Próxima! Ai, a Vitória não tem jeito! Então, senhora segura essa! Vitória vai fazer sua festa de aniversário, sabe aonde? Na piscina! E vai chamar, sabe quem? Os amigos do subúrbio pra festa! Só acredito, Berê! E o doutor Ricardo, ele topou? De verde e amarelo! Porque agora é assim, né? Sofia! Beatrizinha! Ricardo! Ricardo! Tô chamando assim! Este teu colega ainda me mata! Cabine, me mata mais? Enquanto eu digo que a Vitória tá fazendo milagre nessa casa! Quer parar um pouco? Tomar um pouco de ar, beber uma água? Acho que eu quero parar no lugar onde tudo aconteceu! Fiz isso muitas vezes já! Tem certeza que quer parar lá? Tem! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Espere todo teu tempo esperando Por essa segunda vez Por a ritmo que o quisermos ficar bem Foi aqui, Viviane, que eu te perdi. Mas você vai ser minha. Sempre minha. É o amor. Para com isso, Daniel. Vem comigo. Eu quero encostar na mulher que eu amo, Sete. Vem comigo, Daniel. Peraí, anjo! Me ajuda, cara! Solta, Sete! Daniel! Daniel! Pelo amor de Deus, Daniel, acorda! 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 Desculpa! Desculpa! Não, Daniel, não vai, não. Eu vou te deixar. Nunca. Vitória. Não fica assim. Larga, Viviane, pai. Ela é minha! Para com isso, Daniel. Meu pai pode abraçar a mulher que eu amo e eu não, Sete. Eu não me conformo com isso. Eu não vou aceitar! Chega, Daniel! Chega! Subindo, agora! Subindo! Que anjo! Ai, desculpa. Eu acabei lembrando de um monte de coisa e acabei chorando que nem uma boba. é. É. Natural, né? Passou por momentos terríveis aqui. O acidente deve ter sido muito traumático. Foi, foi... foi horrível. Primeiro eu achei que eu fosse morrer e... Depois eu vi que o Daniel tinha morrido e eu fiquei desesperada. Para mim também é muito difícil vir aqui. Lembrar. Eu perdi um amigo, mano. E você perdeu um filho. Meu único filho. Vem, vamos, vamos embora daqui. Hã? Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito. O Breno dormiu aqui? Dormiu. Agora você imagina, Mariana, o susto que eu tomei. Quando ele chegou na sala. Claro, eu... Eu assim, de camisola, toda relaxada. Pô, a Sueli podia ter me avisado, né? Sei lá, um bilhete embaixo da... Não sei, qualquer coisa. Não, realmente, com certeza, não. A Sueli viajou. Muito. Ela tinha que ter avisado. Ai, Lu, mas também... Isso aqui não é um convento, né? E a Sueli e o Breno estão namorando firme. Ai, Mariana. Não sei se eu vou aguentar essa situação. Não sei. Como é que eu vou fazer? Os dois aqui, nesse clima de amor todo. Difícil pra mim. Amor? Não, na boa, Lu. Será mesmo que é amor? É uma paixonite. Aguda, né? Tá, tá bom, tá bom. Existe sim uma atração e tal, mas... Amor. Amor mesmo. Ó. Não sei, não. Na boa, essa altura do campeonato não faz a menor diferença, Mariana. Não dá. Eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? Esse clima quente de namoro entre os dois, indo pro quarto... Sofrível. Tentei muitas vezes fazer com que Francisca se tratasse, mas ela sempre se recusava. Ela brigava muito comigo, Vitória. Ela... Era um inferno. Me acusava de não dar atenção a ela, ao Daniel. Houve um período que eu tive de me afastar. Trabalho. Minha clínica estava em expansão, mas nunca descuidei do meu filho. Eu quero me separar de você! Ele vai cego. Agora sai. Sai da minha casa. Tá dizendo bobagem esse tempo todo. Essa casa é minha. Sai da minha casa. Essa casa é minha. Vai. Bora daqui. Eu só quero meu filho. Meu filho é só meu. Ele é só meu. Ele é só meu. Ele é só meu. Ele é só meu. Francisca. Se eu soubesse o que eu fiz, eu nunca te amei. De verdade, gostou? Você tá delirando. Gostou? Você tá dizendo bobagem uma coisa na boca. Gostou do que eu disse? Não me escuta. Se você soubesse o que eu fiz, você nunca ia me perdoar. Você ia me odiar. Sabe por quê? Que você ia me odiar? Porque você só pensa em você. Como é assim? Se você nunca enxergou nada, você nunca me enxerga. Ah! Me soca! Atenção em mim. Um dia, ela quis vir morar aqui nessa casa. Eu fui contra, óbvio. Não queria ficar longe do Daniel. O Francisca tava se tornando uma pessoa cada vez mais difícil de se conviver. Eu adoraria ter outro filho com você. E o Daniel também. Queria muito irmãozinho. É muito chato ser filho único, Francisca. Ai, para com essa ladainha, Ricardo. Eu não quero mais ter filhos. Você não vai me convencer. Eu já tenho um filho. Um único filho que eu amo. É o Daniel. Não quero mais filhos. Ah, você vai acabar mudando de ideia. Eu não tenho talento pra maternidade. Eu não sei se você já ouviu falar, mas há mulheres que não têm instinto materno. Eu sou uma delas. Então você tem duas saídas. Primeira, ou você se conforma, ou nós nos separamos. E aí você arruma aí uma parideira pra dar pra você a prole que você tanto quer. Olha o que você tá dizendo. Ai, como você me irrita! Saco! Não precisa ficar nervosa assim. Não corre! Espera aí, Francisca. Francisca! Parecia que alguma coisa a deixava amargurada. Eu tentei muitas vezes fazer com que ela se abrisse comigo. Mas isso só aconteceu no dia da morte dela. No último minuto, Vitória. Ela falou o motivo de tanta angústia. Eu vou te levar daqui. Por quê? Por favor. Eu não. Não, para nada. Você precisa sair. Eu vou levar você daqui. Escute. 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 O que é que ela disse, Ricardo? Que o Daniel não era meu filho.